Fala galera do Youtube, do Facebook, do Whatsapp, estou aqui com o Pastor Andrade, meu amigo, meu irmão, meu colega Alguém que confiou a nós um serviço que eu já vou mostrar pra vocês Pastor, o que você achou do serviço? Com certeza muito bom, serviço nota 10 É isso aí gente, então daí eu vou mostrar pra vocês o serviço simples que a gente fez ali O senhor indica pastor? Com certeza Beleza gente, pastor, eu vou liberar o pastor então, vou prosseguir pra vocês com que ele está ocupado atendendo uma pessoa Beleza gente, então me acompanha aí Beleza Gente, que é o seguinte, o que nós fizemos aqui no caso do Pastor Andrade e da irmã Rosane Olha aqui, fizemos a instalação do motorzinho PPA de 1.4 Tá? Deu esse controle, fizemos a instalação aqui Da PPA Tá, o que fizemos aqui? A instalação do portão deslizante Tubo 1 polegada, modelo padrão, tá vendo o tubo? Modelo padrão, tampa de PVC Quando eu falo pra vocês que a gente trabalha com o serviço completo É assim que nós trabalhamos Vou vir um pouco mais aqui pra pegar a distância pra vocês verem Tá vendo a grade? Essa é a parte interna Tá, tá vendo essa mureta aqui? Ó Nós fizemos Essa mureta de cimento Pintamos Produzimos a grade Instalamos o motor Pintamos o motor Aparecendo todo o material Tudo Os pastor não precisam se preocupar com nada Aqui tinha um torrão de terra Aqui ó Dentro A gente desmanchou a estourão de terra Pra poder jogar lá Então assim Deu uma planada Aqui já tinha um pouco de pedra A gente tirou as pedras E depois reponhamos mais aqui Graças a Deus Porque esse é o nosso propósito É não deixar os nossos clientes se incomodar com nada Tá? Portãozinho social Com abertura do portão judicial Que ele não tinha Tá? Depois se eu tiver ali As fotos ali Como era antes Eu vou te mandar Senão Vamos ficar assim mesmo Tá? Portãozinho com fechadura social Beleza? Então ali tá o seguinte Tá o Tassio Ali o Tassio é o coordenador da obra inteira Tá na frente E ali tá o Alain Fala aí Alain Firmeza? É bom trabalhar com nós? Não Alain O Alain não A gente paga essa erguinha ou não? É isso aí É assim que faz o Pessoal O pessoal trabalha certinho aí Com nós Beleza? Então assim Agora eu vou pro lado externo aqui O vídeo é rápido e simples Aqui Aonde a gente tá aqui Tá vendo aqui Essa terra que a gente preparamos aqui Beleza? Preparamos aqui na casa do Pastor Andrade Da irmã Rosanha Fizemos a grade Produzimos um lixeirinho aqui padrão Aqui pro Pastor Tá? Olha aí Aqui a calçada Fizemos toda a calçada Fizemos toda a calçada E agora O que a gente vai fazer? Nós lavamos a grade hoje Tá? Lavamos a grade Ficamos o barrigo e limpar tudo aqui Deixar 100% Após o Pastor Vai vir aqui e dar uma conferida Ele já conferiu aqui alguns detalhes Estão pintando de novo aqui Tá? Eu não sou digno de ser chamado Que o teu pai Eu quero passar pra vocês O objetivo de eu te mostrar Nesse vídeo aqui É que Nosso objetivo é que O cliente Não se incomode Com nada Com nada Só quer o resultado Às vezes o cliente Se preocupa com o preço Mas ele quer saber Do resultado Então Tá aí o nosso serviço E daqui pra frente A gente tem mais A gente fazemos reforma Na área da construção civil Fazemos uma reforma Da casa Fazendo toda a manutenção E o mais importante É que nós Nós Entregamos serviços Nós Quando você nos contrata Nós fornecemos Todo o material Se caso você preferir Não se incomodar com nada E assim Você confere Ficou de acordo Se não ficou Você tem o tal direito De pedir Pra poder Dar uma corrigida Beleza? Então só aí Pra você ver ali Essa aqui É a casa do pastor Andrade A gente queria virar Aquele relógio lá Mas infelizmente Não deu Porque Um relógio Fica Usa o mesmo porte Então um fica ligado No outro Não deu pra nós virar Senão nós poderia ter feito Um serviço melhor aí Olha aqui Essa aqui é a frente Da casa do pastor Beleza gente? Eu sou o Xavier Entra lá no nosso canal Xavier Pereira Toledo Se inscreve Curte E compartilha Se você achar interessante Não esqueça É esse departamento Aqui É o departamento De metalúrgica Nessa Serralheria E departamento De alvenaria Que fez a calçada E a parte da pintura Que a gente engloba Tudo no mesmo No mesmo padrão Beleza gente? Um abraço Repetindo Esse é o Alan Aquele é o Tassio Xavier E eu sou o Xavier Um abraço Valeu E aí E aí E aí E aí